A polícia está analisando os perfis das redes sociais do adolescente responsável pelo ataque a uma escola em Barreiras, no oeste do estado, que terminou com uma estudante na cadeira de rodas morta. Durante os disparos, houve correria e os alunos viveram momentos de pânico. Desespero e correria. Tinha uma muvuca de alunos na frente do colégio, correndo para todo lado. Inclusive, a gente acolheu centenas de alunos aqui dentro da lanchonete, na casa, até na casa das vizinhas mesmo. A gente conseguiu enfiar muitos alunos que estavam muito, muito tristes, chorando, estavam desesperados. Era por volta das sete da manhã quando um adolescente de 14 anos disparou vários tiros no pátio dessa escola pública de Barreiras, no oeste da Bahia. Uma estudante de 19 anos que usava cadeira de rodas não conseguiu escapar e foi morta a tiros e golpes de facão. A gente foi lá para o banheiro feminino, aí a gente entrou lá e ele ficou atirando na porta. Quando a gente ia saindo, a gente viu o corpo da menina, a cadeirante, lá na cantina, aí a gente ficou assustado. O adolescente foi contido quando levou três tiros. Ele está internado em um hospital público de Barreiras, onde passou por cirurgia. O autor dos disparos ainda não foi identificado. Segundo informações, foi uma terceira pessoa, um transeúndio, que vinha passando na frente. Pode ser um policial militar, pode ser um policial civil apaisão ou alguém que estava armado no momento. Que percebeu a movimentação, percebeu a gritaria ou deve ter ouvido disparos de arma de fogo e aí entrou na escola. Efetou os disparos e também não ficou. Efetou os disparos e saiu. A motivação do crime ainda está sendo investigada. Em uma rede social, o adolescente postou frases que mostravam que o ataque estava sendo planejado há meses. Também publicou fotos de máscara e roupas pretas do mesmo modo que invadiu a escola. Ele ainda usava a página para xingar nordestinos e a comunidade LGBT. O atirador estuda desde maio na escola onde fez o ataque. Ele é filho de um policial militar da reserva do Distrito Federal, a quem pertence o revólver que foi usado no crime. O pai disse à polícia que a arma era guardada em casa e acreditava que o adolescente não sabia onde estava escondida. O pai disse à polícia que o adolescente não sabia onde estava escondida. Além do revólver calibre .38, também foram apreendidos um facão, um canivete e um artefato que seria uma bomba caseira. Em Lauro de Freitas, na região metropolitana de Salvador, um adolescente é suspeito de tentar organizar um massacre no Colégio Pirâmide. Ele seria ex-aluno da instituição particular. A polícia militar informou que está monitorando o caso. Nessa tarde, o colégio funcionou normalmente. Já na capital, pais de alunos do Anchieta, Colégio Particular da Pituba, ficaram preocupados por causa de uma suposta ameaça de massacre por um estudante, que circulou em um aplicativo de mensagens nesse domingo. Falou assim, é... Niki, não venha amanhã não, porque eu vou matar quem fez burra comigo. Em nota, o colégio informou que não há ameaça ou fato que traga risco à comunidade escolar. As aulas foram mantidas e a polícia militar esteve no local.